Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Esse vídeo a gente já tem aqui no canal a dica bolachinha, que é aquela dica pela manhã, uma dica rápida sobre Linux, sobre comandos, linhas de comando. Nós temos agora também a noite, está tendo um curso gratuito de Linux básico para quem está iniciando, para a gente converter mais pessoas para o sistema do Pinguim. Então acontece, é uma live ao vivo, à noite, das 18h às 20h. E agora eu vou criar uma playlist, que com esse bate-papo, que vai ser uma vez por semana, eu vou trazer um bate-papo mesmo, para me contar alguns casos que aconteceu comigo de TI, casos que acontecem no mundo, na nossa área de consultoria, de trabalhar com Linux. Linux. O primeiro caso que eu vou contar é um caso até meio engraçado, porque aconteceu no evento da Campus Party. Eu fui convidado para a Campus Party, ou Campus Party, eu fui convidado para ser palestrante durante três anos seguidos, eu estive, ano passado eu não pude ir. E eu estava em um dos eventos, eu não me lembro agora o ano exato que aconteceu, mas foi engraçado de todo modo. E quando foi à noite, eu fiquei dormindo lá nas cabanas e tal, durante todo o evento. E a noite a gente pegava os notebooks e desciamos para ficar, íamos lá no salão principal para ficar conectado na internet, para bater um papo, tomar um café e conhecer pessoas e tal. E eu não levei meu notebook, eu deixei meu notebook lá na barraca e tal. E fui andar, fui passear. E aí eu vi que tinha, assim, um pessoal sentado utilizando Linux, né? E aí eu sentei, assim, do lado pessoal e falei, pô, que legal, né? Vocês utilizam Linux. Só que, é, é, o que eu falo, né? Era um pessoal um pouco mais jovem, assim, né? Na faixa de uns 17, há uns 20 e poucos anos. E ainda a falta de humildade, né? E até mesmo um pouco de arrogância, né? Você fala, é, é um sistema operacional criado por hackers, para hackers, né? Então, dali eu nem falei mais nada, que eu trabalhava com Linux, que eu já tinha certificações. Eu falei, pô, mas é, é de hacker para hacker, né? Então, o usuário comum, é, não utiliza, não, é, dá para utilizar, mas você tem que trazer seu computador para a gente fazer a instalação, é, é, é um treinamento, você tem que se dedicar. E o cara começou a, a me falar tanta dificuldade que mais me afastaria, se eu fosse um usuário Windows, do que me aproximaria do sistema. Porque que tudo é linha de comando. Mas a cena mais engraçada que aconteceu disso, né? Do que eu vivi nesse momento de TI. Foi como, foi quando ele executou o comando top, né? Comando top, é um comando para você verificar processos que está acontecendo na sua máquina. Como você dá um control alt del aí no Windows e entra lá no gerenciador de tarefas, para você ver o que está acontecendo. E aí começou a ter vários processos, né? Da máquina dele que estava rodando. Ele falou, ó, tá vendo? Aqui eu estou monitorando os computadores da rede aqui, da Campus Party, né? Comando top e tal, né? Deu uma saída colorida no terminal. Naquele momento, gente, eu queria tanto rir, né? Eu falei, pô, eu não estou vendo isso, né? E aí eu fiquei ali, falei, aham. Né? Aquela cara, assim, de paisagem. Sabe, quando alguém te fala alguma coisa, você faz aquela cara de paisagem, você faz, aham. Falei assim, né? Você está me enganando, mas beleza, né? Pô, o que você está ganhando com isso, né, cara? E ali o cara rodou no comando top, né, e tal, passando aquele monte de processos e tal. O cara falou que estava invadindo. Invadindo não, desculpa, eu não vou exagerar, né? Não vou falar que o cara falou que estava invadindo a NASA. Mas ele falou que estava monitorando os computadores, os hosts da rede ali, do evento da Campus Party. Aí eu fiquei, caramba, e será que o comando top evoluiu tanto, né, que o comando top agora ele verifica todos os hosts de uma rede, né? Falei, pô, os caras são hackers mesmo, né, meu? O cara pegou aí o comando top e está, ó, está logo, nossa, tem um fiozinho aqui, acabei de acordar. O cara está logo monitorando tudo, né, e assim foi. Então, foi um evento cômico, né, porque depois eu como palestrante, provavelmente ele soube, né, que eu era palestrante. E, então, eu fico imaginando que ele não pensou, falou, porra, falou um monte de merda para o cara e tal, né? Ao final do evento, algumas pessoas que estavam com ele vieram me cumprimentar, né? Ah, você é professor de Linux, né, legal, pô, aquele dia você não falou que você ia me manjar de Linux. Eu falei, não, o rapaz estava lá me dando uma aula, né, gigante sobre o sistema, né? Então, é, o resumo disso, gente, que eu quero contar para vocês, nesse caso, é mais um bate-papo mesmo, pela manhã que a gente vai fazer de vez em quando aqui. Vou trazer alguns casos para vocês. Tem outros engraçados, assim, que aconteceu dentro de departamento, de consultoria, alguns que envolvem também a mentira, né? Vários que envolvem a mentira. Então, o resumo disso é assim, seja humilde, seja humilde, não porque é por isso, né, que você vai esperar que alguém que você está falando ali, é que você tratar alguém como se aquela pessoa fosse um idiota, é muito ruim, mesmo que aquela pessoa não entenda o assunto, você tem que falar tecnicamente, você tem que falar a verdade, você tem que explicar corretamente as coisas e nunca, nunca, é, querer achar que você é melhor do que alguém, né, esse sinal de arrogância, ele só vai atrapalhar a tua vida, né, só vai fechar portas no mercado de trabalho, principalmente no mercado de trabalho. Então, ter humildade é isso, a humildade não significa você, né, fazer tudo para as pessoas e tal, não é isso. A humildade é você ser quem você é, né, e de uma maneira sem ser arrogante, né, assim, é, tem gente que, assim, pensa que as outras pessoas não conseguem, então, o cara estudou lá há 10 anos, a programação, ele estava viciado naquilo, e aí chega um jovem e fala, pô, mas eu queria muito aprender isso, né, eu já vi isso também, esse tipo de coisa, aconteceu, inclusive, um rapaz perguntou sobre PIR na universidade, e o professor falou, não, mas eu trabalho com isso aí há uns 10 anos, não é assim que aprende de uma hora para outra, né, e tal, é muito, não é tão simples assim, eu fico pensando, pô, mas às vezes você aprendeu em 10 anos porque você não tem o dom da coisa, o menino, né, o moleque aí, ó, tô limpando a cara aí, acordei quase agora, né, o moleque aí pode aprender isso em um ano, né, em meses, né, vou dizer semanas, mas a gente sabe que tem uns gêneros por aí, então a gente tem que incentivar, tem que incentivar, e outra, quando você trata alguém como um idiota, logo essa pessoa, ela vai buscar o conhecimento, e aquela pessoa nunca sabe o que vai ser lá na frente, que vai ser um caso que eu vou contar para vocês depois, eu vou trazer essa outra história, esse outro caso de consultoria Linux para vocês esse outro caso é divertido, que eu vou contar para vocês, que é um cidadão, que ele comentava no BR Linux muito mal sobre tudo que eu falava, então eu postava alguma coisa lá no site brlinux.org, ele comentava, né, até que eu parei, eu não comento mais nada lá no BR Linux, eu nem curto comentar, nem positivo, nem negativo, quando eu publico alguma coisa lá, eu nem comento, mas esse cidadão também nem está muito ativo no site, e aí passou-se o tempo, né, eu como consultor, há tempos atrás, né, há tempos atrás, esse cidadão me pediu o trabalho de consultoria, eu consegui um trabalho para ele de consultoria, né, e era o cara que me encheu o saco, ele falou, ah, professor, nunca mais se falou, né, aí eu fiquei pensando comigo, não é que nunca mais se falou, né, você só me encheu o saco, né, só comentava mal e tal, tudo era contra, sabe, aquele cara que é tudo contra, então, é, nunca se sabe lá na frente, né, às vezes aquela pessoa que você menospreza pode dar uma reviravolta na vida, você for tentar uma oportunidade de uma empresa, que isso já aconteceu comigo também o inverso, tá, eu depois explico para vocês também o outro caso, e tem, são várias histórias, eu já perdi uma oportunidade de emprego, porque eu, eu fui, eu fui arrogante, como aluno, eu fazia um curso, eu fui arrogante como professor, como aluno, e lá na frente eu precisei uma vaga, e quem foi me fazer entrevista foi aquele professor, então, assim, é, existe, tem que ter a humildade sempre, tá, tem que ter a humildade sempre, bom, pessoal, eu vou ficar por aqui, não vou me estender muito, é só esse caso que, por hoje, né, mas toda semana eu vou trazer um caso aí no canal, que, que acontece comigo aí, e nos comentários, né, é muito interessante se você contasse algum caso que você teve, ou cômico, ou engraçado, aí no comentário, seria muito legal, né, depois a gente pode até fazer, dependendo do caso aí, fazer uma live para você explicar melhor esse caso, contar para a gente, porque eu acho divertido a gente ter essas experiências de, de outros profissionais, né, de profissionais mais experientes aí do mercado, trazer para a gente, para a gente ir se posicionando melhor no mercado de trabalho. Então, a dica de hoje, desse caso que eu contei, seja humilde, seja humilde, é, que você nunca sabe com quem você está lidando, mas não é essa a questão, não é essa a questão, eu acho que tem que ser para sempre, diferente de quem seja. E nunca trata ninguém, ou o usuário lá da empresa, eu sei que às vezes enche o saco, né, mas nunca trata ninguém como idiota, né, dizendo que as coisas são assim porque são. Tenta se dedicar um pouquinho, tenta explicar um pouquinho, tenta ajudar esse usuário, porque às vezes você pode descobrir que o cara, às vezes, tem uma vocação ali, pode começar a estudar para aquele assunto, e você vai ser próximo do cara, você vai conquistar o cara. Se você age como um idiota, no sentido de você tratar ele, né, achando que ele é um idiota, e ele vai descobrir isso logo, a internet está aí, então ele pode pesquisar ali, ver o que você falou, né, não faz sentido nenhum. Pô, que imagem você vai ter daquele cara, né, como pessoa, como profissional. Então, a dica que eu finalizo é, vamos ser humildes, né, vamos ser humildes, vamos apoiar, vamos ajudar, não custa nada, afinal, você para estar onde está, muita gente com certeza te ajudou. Então, retribuir isso vale a pena, beleza? Então, esse é o conto de hoje, para a gente começar o dia, né, sempre eu vou fazer bem cedinho, nos dias que eu conseguir acordar cedo, né, porque normalmente eu trabalho durante a madrugada toda, e aí eu vou trazer um conto aí, para a gente colocar no canal, para ir enriquecendo cada vez mais o canal de conteúdo. É isso aí, vamos que vamos.